Nós acabamos de ter os anúncios relativos ao Plano Safra 2015-2016. Dentro daquilo que nós vínhamos discutindo com o governo, dentro das nossas pautas de reivindicações, nós achamos que tem algumas medidas importantes, como ampliação dos recursos do crédito, as taxas de juros ainda com subsídio, se relacionado com a inflação que nós vivemos neste momento no nosso país, assim como o conjunto de outras medidas, principalmente no incentivo à agroindustrialização, ao cooperativismo e aos mercados institucionais. Entendemos que, dentro de tudo isso que está sendo anunciado neste momento para o Plano Safra, vai significar um incremento bastante importante de políticas, principalmente na geração de renda para os agricultores e agricultores familiares. E uma outra expectativa que nós estamos vivenciando é justamente a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que vem, digamos assim, para ser o potencializador, através de assistência técnica, através de incentivo, novas tecnologias para o conjunto dos agricultores e agricultoras familiares. A nossa expectativa é bastante boa. Esperamos que este conjunto de medidas que foram anunciadas pela presidenta Dilma, pelo ministro Patroza Ananias, sejam de fato efetivadas e que melhorem de forma significativa a vida dos nossos agricultores e agricultoras familiares.